O que soube, mas soube, eu vou acalmar-me A hora do seu corpo, assim, pois eu quero ir Fui amar que não vivi, mas agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ver com quem doer Bota mensagens à mina, eu desligo o teléfono Será que é só o que vale o que está no outro homem Tu vai, 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 tu vai Eu nem perco o outro de o ator no futuro É um sonho de uma cerveja, meu amor de rapaz O meu bebê não jogou a ti, é que a mamãe o meu É um sonho de uma cerveja, meu amor de rapaz E o meu bebê não jogou a ti, é que a mamãe o meu É um sonho de uma cerveja, meu amor de rapaz E o meu bebê não jogou a ti, é que a mamãe o meu É um sonho de uma cerveja, meu amor de rapaz Eu acabei, eu acabei, eu acabei, eu acabei Eu acabei, eu acabei, eu acabei, eu acabei Eu vou começar com todos os profissionais Quando você vai ali, eu vou começar com todos os profissionais E no caderno todo dia, eu vou acabar com a minha vida Eu vou começar com a minha vida, eu vou começar com a minha vida Eu vou começar com a minha vida Eu vou começar com a minha vida, eu vou começar com a minha vida Eu vou começar com a minha vida E é para quem começou a brilhar Por mim Você vai ganhar com a minha vida Por mim Você vai ganhar com a minha vida Música Música Música